Fala pessoal, Eric aqui. Eu estou aqui hoje para bater um papo com o Nudo, Head Coach da Kabum. Beleza? O Nudo que já foi campeão com a Kabum. Agora você participou só daquele primeiro split em 2018, não foi, Nudo? Sim, exatamente isso. Primeiro split e o segundo em 2017 no Challenge. Sim, exatamente. Ah, sim, você também estava em 2017 na Challenge Series. E agora está de volta as raízes aqui no Brasil, está de volta a Kabum. Também, que a Kabum não teve um início assim tão bom de split, mas a última semana já deixou a galera um pouco animada. A gente vai trocar uma ideia sobre isso daí. Cara, Nudo, primeiro obrigado por estar aqui participando. E como é que está essa transição sua aí falando português? Já é a segunda vez que a gente conversa assim. A gente fez uma live também durante o Mundial, que eu lembro. Você já está falando português muito bem. Como é que está sendo toda essa transição aí? De boa. É um pouco engraçado, porque agora que eu entendo e tenho a capacidade de falar português, está tudo em inglês de novo. Porque tem dois que eu leio um aqui. Mas no final é muito legal, porque às vezes o jogador quer se expressar português. Eu literalmente entendo tudo. Então fica muito mais fácil para eles. E isso é o meu objetivo no final do dia. Deixar as coisas faciles para todo mundo. para se sentir mais confortável de se abrir para as pessoas. Sim, legal. É mesmo, né? A gente já parou para pensar nisso, né? Agora que você está falando português, o seu time tem que acabar falando inglês por causa dos coreanos, né? Inclusive, já é até legal que você citou os coreanos, né? A gente teve os dois coreanos chegando aí nesse fim de semana. Falaram que eles chegaram bem em cima da hora mesmo, né? Foi tipo na sexta-feira, alguma coisa assim. E eles já jogaram no último fim de semana e conseguiram as vitórias ali, né? Junto da Kabum. Como que foi toda essa chegada dos coreanos e essa decisão de botar os caras para jogar mesmo deles chegando de uma viagem cansativa? Bom, foi um processo de semana em termos da decisão final. Nós sentimos, eu, Danilo e os jogadores. Nós conversamos sobre a opção, e aí eu fui direto para os coreanos e perguntaram, E aí eles disseram sim, e aí eles disseram sim. E, claro, isso foi o trigger para a nova reação, que foi o tiquete. E aí, eu acho, três ou cinco flights de tiquete entre Coreia e departures para a Europa. E aí eu woke up muito early para saber que o seu tiquete foi perfeito na hora, que era o clé, era perfeito na hora, porque nós não podíamos enviar a nossa linha before knowing if they had left Europe on time. We could only tell if they had left Korea on time, which was, there was a transition in the medal. That could have been the problem, but like, the conditions were perfect. Their flight left ahead of time, which was a sign of relief for everyone here. And then we confirmed the lineup, we made the move, and I'm glad it paid off in the end. Sim, chegaram fazendo uma estreia interessante, né? Eu lembro quando o Lúcio tinha chegado no Brasil, uma época, quando ele veio jogar no Flamengo, ele tinha chegado, eles estavam jogando um torneio na BGS, eu acho, ou acho que era na CCXP, se eu não me engano. E o Lúcio, talvez, estava muito cansado e tudo mais. Você não ficou com medo também dos jogadores chegarem, às vezes, muito cansados e não conseguirem performar tão bem também? Sim, mas no final, eles tinham o tempo de dormir de manhã, falei com eles, vocês vão dormir. Sem jogar logo. Exatamente, então eu falei para eles, dentro do avião, vocês vão dormir. É a condição. Ele chegava aqui, às 5h30, 6h de manhã, e aparentemente estava de boa. Quando eles chegavam aqui, dormiam um pouco, eles acordaram, a primeira coisa que eu fiz com eles, e falaram sobre quem é o Champion Pool, que a gente vai jogar, o plano para ganhar da Fúria. Foi praticamente isso. Tinha um medo sem ter no mesmo tempo, porque habitualmente a adrenalina vai te carregar em todo jogo. Foi praticamente isso. Eles não tinham um problema até o dia que eles chegarem aqui. Foi muito legal, na verdade. É, legal. O Wiser está voltando, né? Ele já teve uma passagem aqui pelo Brasil, e ele está de volta aqui agora. Como que está sendo o Wiser? Já chega assim, bem realmente adaptado a Kabum? Ele já conhece tudo? Ele está muito tranquilo? A adaptação dele está sendo bem de boa? Sim, a adaptação está muito de boa, e está ajudando muito o Ryan com tudo. Uma das maiores avanças do Wiser já ter uma experiência de fora, é que, um, ele é usado, em um sentido, para sair da Coreia, mas ele também é usado pela realidade que é o Brasil, porque nós estamos jogando uma Liga Imperfecta de Legendas, onde as windows que você vai ter vão ser completamente diferentes. Mas ele está tentando impulsar o seu jogo, e esse foi um dos fatores clínicos dessa semana. Legal. E o Wiser, quando ele teve aqui, ele era aquele jogador muito de dominar a lane, né? Ele tinha uma lane phase monstruosa aqui no Brasil. Agora a gente tem alguns adversários aí, como o Parang, também, no mesmo split que ele e tal. Você acha que o Wiser vai continuar sendo um top laner muito dominante, pelo menos na lane phase aqui no CBLOL? Provavelmente, porque, para mim, ele tem um vantagem que nenhum outro top laner tem. Ele jogava na Coreia no último split, na Challenger Korea. E isso vai, definitivamente, ajudar ele, porque o nível que ele precisava de usar para jogar LOL no ano passado. É muito mais alto que praticamente qualquer outro top que está aqui. Então, para ele, ele não tem que falar dessa maneira, tipo... Ele ainda não tem tempo para adaptar ao nível da região. Porque ele ainda está mantendo a um nível muito mais alto do coreano, além de jogar na região de wildcard. E eu espero que, no longo prazo, isso o ajuda a ele manter até o top. Porque você pode ver que, uma vez que alguns jogadores jogam fora, jogam fora, jogam fora, jogam fora... Eles chegam no nível da região. Para mim, o Wiser é muito longe do que eu já vi no scrims e no stage. Legal, mas você tinha comentado até a questão de o fato de ele já estar aqui, já ter jogado aqui. Ele entende algumas janelas que ele não teria como aproveitar na Coreia porque elas não iriam abrir, né? E aqui vai estar aberto o tempo todo, né? Então, ele sabe alguns momentos que ele pode abusar, né? Sim, e não é só o windows que ele vai ter que abusar, é assim, eu vou usar o Jong-Juan, o Jong-Juan que veio para o pain. Xiong Wang, o que veio... Ele teve um muito difícil de adaptar ao realidade da região, onde há cenários que não acontece. Porque mistakes acontece muito mais frequente, muito mais riscos são tomados. E aí, se você não se adaptar ao nível da região, você acaba sofrendo. Para mim, o Shrimp, como eu já falo muito sobre ele no passado, ele foi um dos melhores jogadores em adaptar à região. E isso realmente fez ele um único Jong-Juan nessa região, Cleeston. Sim, legal. Nunca tinha parado pra pensar nisso, inclusive, e é muito importante mesmo. Dudu, você teve uma passagem também pela Red, né? E a Red agora tá vindo com alguns meninos que você trabalhou com eles também. E eles tão vindo muito fortes também, né? Como é que tá... Como que você vê esse time da Red? Você tá afim de vencer contra eles também? Como é que você acha que vai ser o Wiser contra o Gigo no top, sabe? Como que você vê esse confronto? Eu não sei realmente pegar nada pessoalmente de jogar contra eles. Eu desejo que tudo isso fosse... Obviamente, eu tinha ido diferente entre mim e o gestor, eu e os jogadores. Mas isso é tudo no passado. Eu tomo o melhor e o pior do que aconteceu e tento continuar com isso. Então, eu não tenho nada a especial coisa sobre beating eles. Eu gostaria de ter o Flamengo em 24 minutos. E ele está gritando left e right, oh, nós vamos ganhar esse split. Todos eles estão lutando para o segundo. É a narrativa hoje, praticamente, em social media. Mas é tipo, eu prefiro só focar em nós. O nosso foco é em nosso melhoramento. Tiver o lado mais sólido do mapa. Tiver o lado mais sistêmico da região. E se nós pudermos alcançar isso, o resultado vai vir. E se nós pudermos alcançar o lado mais sólido do mapa. Legal. Nudo, pra gente finalizar, cara. Tirando o fato que agora você fala português. Quais são as diferenças do Nudo de 2021 agora pro Nudo de 2028 que foi campeão com a Kabum? Tipo, primeiramente, como você falou, eu falo português. Mas a modificação é que eu me reinventei, eu acho a palavra exata, na última off-season. E eu usei muito do meu tempo pra estudar em todo lugar. Muito de LOL. Eu estudei muito de xadrez, assistindo os maiores streamers agora no Twitch. Assistei todo jogo de Mundial, mas de uma maneira muito específica, que eu não vou falar muito. Mas isso me ajudava muito, muito, muito a mudar a minha percepção do LOL. E agora eu posso ver que tem muito resultado vindo disso. Só sobre a maneira que o meu time está se mudando. E isso me deixou muito feliz. E isso foi uma modificação muito grande desse dia. E uma outra é... Eu tento, pelo menos, de usar mais o lado humano das coisas. Eu tento de prestar atenção em todas as palavras que eu vou falar, porque isso vai ter muita importância, como se o jogador, se você fala de maneira negativa, se você está falando de uma maneira que eles não vão perceber que você está tentando ajudar eles. E isso eu mude muito estudando e lendo livros sobre os top 500 Fortune Company. E como os líderes dessas companhias, a infraestrutura que eles estão usando dentro para deixar as pessoas confortáveis. Porque no final do dia, o ponto que todas essas companhias têm é que a segurança psicologia dentro da companhia é um dos fatores mais importantes para ter sucesso. Então, eu tento muito entender essa realidade e realmente melhorar como pessoa para colocar o meu jogador no melhor ambiente possível. Entendi, cara. Nudo, muito obrigado aí. E você que está assistindo aí o vídeo, comenta o que você espera dessa Kabum. Se você já curtiu essa chegada do Wiser, será que o Wiser vai dominar todo mundo na top lane aqui de novo? Ele já teve uma passagem e realmente era complicado enfrentar ele lá no top. Vamos ver se vai rolar a mesma coisa esse ano aqui também. Muito obrigado aí, Nudo. De nada, de nada. Você espera que rola isso, né? Eu vou esperar isso. Tudo que eu quero ver, mas não só dele. Todos os jogadores. Todo mundo elevar o nível. Porque se todo mundo melhorar, a minha time vai melhorar, a região vai melhorar. E no final do ano, quando vai ter o tempo de jogar as playoffs para ir pelo Mundial, todo mundo vai ser mais pronto e vai ter mais chance de, talvez, ter um top 2, um top 3 brasileiro como uma chance real de sair dos welcomes. Isso é o objetivo de todo mundo aqui dentro. Todo mundo está trabalhando muito para isso. Sim, e se espero também, por favor, né? Então, muito obrigado aí, Nudo. E valeu também a todo mundo. E valeu também.